Salve, salve, rapaziada Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Nesse vídeo de hoje vamos fazer mais uma análise de elenco dos inscritos. Pra participar é muito fácil, basta comentar aqui na análise de elenco do mês de junho o link do seu time do Futebol, o que você quer mudar. O seu time, né, talvez, pô, não gosta da defesa, ou o Linker não gosta do ataque, e quantas coins tem agora ou pro futuro. Estamos começando aqui no Brian Jefferson. Salve, Linker, pessoal do vídeo, esse é o meu time, joga alternando entre 4-2-2-2 e 4-3-2-1. Então, tirei o Barella e fiz um bagulho pra entrosar ele. Tem 100k de coins, mas pode ser até 300. Ele falou aqui que os inegociáveis estão marcados. Vamos lá, o time dele está na tela. Pô, tirou o Barella e pra entrosar ele, ele tá usando aqui o Bonucci. Bonucci, eu acho que já tá ultra-paste, ele está usando o Ederson aqui pra linkar, possivelmente o Richarlison, e... é isso. No banco, ele tem um Paquetá, pra mim é um Paquetá melhor do que o Fofaná, tá? Só que aí ele precisa desse Fofaná aqui pra linkar Vitinho e Sanches. Ele tem aqui também Alex Baldei aí, esse Cape Vila é melhor. Ele tem esse Raika, que pra atacante não, talvez pra um terceiro meio campista sim. E o restante aqui pra mim, ninguém. Então vamos lá, Bonucci é um cara que já dei a cala aí, eu particularmente não curto tanto, só que ele precisa de um italiano pra poder dar o link aqui pro Barella. Então assim, eu vou remover ele aqui por enquanto e a gente vê aqui o que dá pra fazer. Medina pra mim pode manter, o Klaus pode manter. O Ederson é um cara que eu, particularmente, o Ouro, pô, é pessoal, mas vamos tirar ele aqui só pra gente dar uma olhada. O Richarlison fica com um. O Barella já foi de base total, o Fofaná tá ali em trozadão. Inclusive a gente pode até pensar em tirar aqui esse Fofaná e colocar um cara um pouquinho melhor que ele, né? Vitinha, o Sancho, o Richarlison, nice. Barella, o Kaka, nice. Aqui eu acho que tá belezuras. Só que aqui a gente precisa fazer uma loucura, um bagulho, né? Como se diz ele aí, pra poder fazer esse link. A galera que eu tirei aqui era negociável? Tirei todo mundo de negociável, né? Negociável aqui é só o Klaus. O Richarlison é negociável também. Então assim, ó. Se eu vendo esse Richarlison, pra poder fazer um link aqui de Série A, já que ele tirou o Barella, ele vai ter em torno de 700 mil coins. Então eu acho que o Richarlison vai acabar em de base junto. Beleza, 700 mil pra quatro posições. Principalmente aqui, posições da Ligue 1 e Série A. Vamos primeiro, Série A. Ponta da Série A, a gente não tem. Você pode esquecer. Simplesmente não tem. Então vamos dar uma olhada da Ligue 1, se por acaso tem um ponta legal aqui, pra poder dar uma ajudada significativa no time dele. Pô, o Frankowski, que custa 200 mil. E já vai dobrar ali também a galera da Ligue 1. Pô, boa opção, 200k. Ele ainda sobra ali com 500 pra gastar. Se quiser um pouquinho mais barato, teria o Ococha, mas pra mim não vira muito não. Então vai ser o Frankowski mesmo. Pra mim tá até legal, ele já vai ajudar o Sancho, já vai ajudar o Vitinha. Somente o Vitinha aqui, que não tá jogando com o link full, mas qualquer coisa a gente coloca um técnico português e ele já vai. Então aqui a gente pode focar total na Ligue 1, pra poder ajudar essa rapaziadinha aqui, tá? Então vamos lá. Zagueirão da Série A, que seja acessível, né? Que não seja tão caro. Eu gosto bastante do Smolin. Só que como ele tem um brasileiro lá, talvez o Bremer entre melhor em nome do Link também. Mas eu gosto mais do Smolin, eu acho ele mais completão. Mas o Bremer aqui vai de Buenas também e já entra ali com o Link Belezuras de 2. O Barella continua ali com o seu Link D1. O goleiro aqui, se pá, a gente pode fazer um negócio legal que vai ajudar o Barella sem precisar mudar técnico e colocar o Donnarum aqui no gol. Custa 120 mil. Então aqui até agora, a gente gastou, segundo as contas aqui do nosso Futebin, 404. É isso mesmo, ele tem ali mais 300 mil pra um meio campista. Então vamos lá. Meio campista da Série A, tem gente que vai falar, pô Linker, eu não gosto, mano. Mas eu acho que o Milinkovic Savic tá aí, eu vou até conferir se ele ainda está no DME. Mas pra mim é uma excelente opção pra um primeiro volante. E ele já vai linkar todo mundo. Ou se falar, pô, eu não gosto ou não tá mais disponível, aí você pode ir aqui no Rabiot, que custa 500 mil, só que aí você tem que juntar um pouquinho mais. Mas esse cara aqui, ó, legal demais. Usa lá no meu time e seu time vai ficar com 33 de química. Pra mim o time fica fechadinho dessa forma. A grande questão aqui é a gente ver se o Milinkovic ainda está disponível por DME. Ele fica por mais dois dias. Quando o vídeo sair, você ainda tem oportunidade de fazer. Pra mim o time é aquele. Vamos procurar um novo mano aqui sem curtido, ó. Chegamos aqui no Rafael. Salve, Linker, rapaziada, do vídeo. Meu time está assim após a última Weekend League. Os inegociáveis estão marcados. Tenho 200k pra mudança. Quero saber como posso tentar colocar o Raika, se você acha que vale a pena. Vem sem fazer o DME do Vitinha. Então use na análise se necessário. Ele joga na 4, 3, 2, 1. Vamos lá, o time dele está aqui. Primeiramente, com 200 mil coins. É uma quantidade de coins que pra esse momento, né? Pra colocar uma galera de um alto nível um pouco melhor, é um pouco complicado. Então ele tem aqui o Zinchenko. É legal. Legal. Mas eu prefiro o Robertson, tá? É... Kim Pembey. Beleza. Salibar, até bom. De Lourenço também é legal. Mas com um de químico de Lourenço, com um de químico barela, pô, eu acho um pouco de desperdício, tá? Se bem que aqui ele pode colocar um técnico da Série A, que deve ser o que ele faz. Os dois aqui ficam com pelo menos dois, né? Aí o time vai pra um pouquinho mais ali de químico. Então esse time aqui, ele chega no máximo a 29, 30 de químico. E olha lá. Enfim, ele falou que tirou o Raik e quer saber se vale a pena. Como um terceiro meio campista, até beleza. Ele tem posição secundária aqui só meio. Ele usa o Lynx, usa aqui o Firmin, tico... É, a real é que colocar o Raik, aí você vai colocar no lugar de quem? Porque eu acho que Firmino é bom. Mender também é bom. Saca o Lynx, legal. Mas e aí? Vale a pena colocar? Só se for pra jogar ali como um terceiro meio campista, né? Aqui eu vou tentar melhorar mais é o Lynx mesmo. Se pá, removendo aqui esse... Se tirar o Lafon aqui, eu acho que o Ben Ander vai de base total, né? Vamos ver o que dá pra fazer aqui com 200k, mas já adianto que é puxado. Tem o Puskas aqui também. Se pá, esses aqui são melhores mesmo. Só vou dar uma curiada em game. Ele usa o Firmino aqui de terceiro meio campista pra jogar o Ben Ander. Que é real aqui, eu acho que não compensa não, tá? Usar o Raik não, véi. Porque você já tá usando aqui o Firmino. Por mais que o Raik... Se bem que o Raik finaliza mais, né? Mas o Firmino é um cara mais ágil. Você pode colocar o Raik no lugar do Firmino. Questão de teste de gosto pessoal. Eu acho que eu vou acabar preferindo o Firmino por acreditar que ele seja um pouco mais ágil. Porém, aqui, a gente tem uma questão. O Firmino tem 71 defesa. Talvez o Saka fizesse essa posição aqui que você tá colocando o Firmino pra fazer um pouco melhor. E você teria um cara com um pouco mais de drible aqui na frente, né? Então, acho que seria mais interessante arrastar o Firmino pra cá e o Saka fazer o terceiro meio campista. Jogadores de graça, tipo o Milner, são caras que não me passam lá uma confiança tão grande. Só que, por exemplo, se eu tiro aqui o Lafon, o Ben Eder vai de base. Por que eu pensei em colocar, tipo, um Alisson e colocar um cara aqui da Ligue 1 no lugar do Milner, tá ligado? Tipo assim, ó. Se eu removo aqui o Milner, aí eu coloco, tipo, o Alisson aqui. Se tivesse do DME, poderia até ser, né? Mas entraria aqui, por exemplo, o Alisson, né? Que daria ali o link de Saka e Firmino. Eu acho que não deve lá perder tanto aqui pro Lafon. E colocar com 200 mil o meu campista aqui da Ligue 1, que ajudasse um pouco mais essa galera. Vamos ver se tem, né? Vamos lá. MCs da Ligue 1, que talvez ajude um pouco mais a marcação, né? Eu acho o Verratti melhor, tá? Tem mais drible. Mas se falar, pô, mano, eu sou fã número 1 do nosso queridíssimo lá. Pode ser também. Eu acho que esse aqui até ajuda um pouquinho mais ali também o link, principalmente do Kimpembe, que tava jogando com dois. Então eu iria de Verratti aqui no lugar do Milner, tá? Você vai ver que corre mais, tem mais passe, tem mais drible. Não tem mais defesa e mais físico, mas é um cara que pode ter uma presença melhor. Se não gostar, pode continuar usando o Milner. E aí não tem muito o que mudar. Pra mim a mudança seria essa, ajudaria o link aqui do Kimpembe. Você pode utilizar um técnico da Série A. O seu time vai pra 30 de entreosamento. E você vai colocar um técnico aqui da seguinte nacionalidade, hein? É real que não vai ajudar nenhuma nacionalidade, tá? Porque, em inglês, já tá todo mundo full, você vai jogar com 30. Vai jogar o Parela e o de Lourenço com um 2. Vamos pra mais um time aqui, ó. Martin Marçal. Salve o link, aquele galera do vídeo. Esse é o meu time. Joga no Pets 4. Tenho 100 mil. Ele falou que os inegociáveis estão marcados. Se negociar é marcado com 100k? Massa. O time dele tá bem marcado aqui, ó. O link dele tá bugado, não deu certo. Você me mandou o link, ó, Martin, do montador de elenco, tá? Não tem ali o número após. Então não dá pra fazer análise dessa forma. Vamos aqui agora de Claudio. Vamos falar só Claudio, né? Beleza. Salve o link, aquele galera que curte o canal. A minha escalação é essa por conta do entreosamento. De forma que quando começa a partida, troca o Alonso pelo Modric. Além disso, gosto muito de jogar com o rival do Dimei. E gostaria de mantê-lo se possível. Tem 500 mil pra fazer upgrade. Parabéns pelo conteúdo produzido no canal. Me ajuda diariamente. Vamos ver. Ele falou que quer manter o rival do Jogando Dimei. O time dele está na telinha pra gente. Ele falou que quando começa a partida, ele trocava o Xabi Alonso. Mas aqui, né? Já deu uma melhorada. Ele já tem o Bellingham, que é legal. Já tem o Opa Mecânico, que é legal. Aqui ele tem Toquecambi, Kimpembe, Sérgio Ramos Claus e o Peter Cech. No banco ele tem o Tomori. Pô, é bom. Mas aí é complicado de poder fazer essa mudança. Esse Rashford jogando com um de Kimp, que eu devo colocar um técnico da Premier League. O que ajuda aqui eles. A real é que, mano, é até complicado de fazer alguma mudança aqui, tá? Por quê? Você colocou o técnico da Premier. O Rashford e o Saka já vão ficar nice. Com 500 mil, o que daria pra fazer talvez fosse colocar um Salah. Mas será que vale tanto a pena assim no lugar do Saka? Se pá, eu esperaria. O Royce é bom. O Beringham é bom. O rival dele falou que gosta. É um cara que eu particularmente não curto muito. Eu já acho ultrapassado. Mas se ele gosta, eu não vejo porquê de tirar. A zaga pra mim também ok. Talvez o Sérgio Ramos já esteja em de base ali. Você possa até utilizar um Marquinhos. Mas é questão pessoal mesmo. E não tem muito mais o que fazer, tá? Por exemplo, aqui você pode colocar um Marquinhos. Se pá, né? Se não, a gente fala. Pô, tá entregando muito. Dá pra usar o Marquinhos que é bom. Continua com o mesmo link. O técnico aqui é Premier League. E se quiser fazer alguma troca na ponta. Aqui seria o Salah, porém mantendo outra. É o Salah real que não entra, né? Salah não entra. Tá 740 mil. Não vai. Então aqui não vai. Não vai. Simplesmente não vai ninguém aqui, ó. Pois são. E você coloca a ponta direita da Premier League. O que dá pra fazer é colocar aquele cara ali. Com 500 mil você poderia usar o Richardson, né? Aí você colocaria o técnico da Premier League. Jogaria com dois aqui. O Rashford e ele. E se você colocar um técnico brasileiro. O Richardson joga com três. É uma opção também. Então pra mim essas duas mudanças aqui são as únicas. Já que você quer manter o Rivaldão da massa. Vamos agora de Gustavo Lopes. Salve linker galera do vídeo. Todo time inegociável. Joga no PS5. Tem os 700 mil. Aceita mudanças até 1 milhão. Ele joga nessa mesma formação. O time dele tá na telinha aqui pra gente. Pô, aqui eu vejo algumas peças que pra mim podem ser facilmente substituídas. Ele falou que joga nessa formação mesmo. Eu acho que o Becker é legal. O Lúcio é bom. E o Ferdi também. Beleza. Ele usa o Neuer pra dar o link pro Davis. Eu acho que é interessante. Esse Roy Kine aqui. Eu abriria mão dele assim. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Eu removeria tendo 1 milhão. Pirres. Talvez jogando no ataque. Mas pô, eu particularmente acho ultrapassado. Cara, corre 90. Finaliza 96. É um cara que eu tiraria também. O Puskas. Sei lá. Não tenho lá minhas dúvidas também. Esse Ococha aqui é até legal. Você pode até colocar ele pra jogar na ponta. E colocar um atacante melhor aqui. Aqui, se ainda estiver disponível. Eu faria o DME do Upa Mecano. Pra mim é um cara legal pra caramba. Que vai fazer essa função aqui também muito bem. Porém, você vai jogar com dois caras que são menos marcadores. Mas, se tiver ativo ainda é um cara legal. Pô, não tá ativo. O que a gente pode fazer aqui? Aqui tem que ser Bundesliga ou Icon. Você poderia colocar aqui com 1 milhão. Goretzka. Custa 395. Se por acaso o Upa Mecano não estiver mais disponível. Então, pode entrar o Goretzka aí nesse valor. Pra mim, legalzaço também. Tá? 395. Você sobra com 600 mil pra um atacante bala, né? Deixa eu ver se tem algum atacante legal da Bundesliga. Se não tiver, a gente pode procurar ali algum Icon. Tem um Neuer. Não sei se você tem coragem de usar esse Neuer no ataque. Aí você poderia colocar outro cara lá no gol. É... É, Bundesliga aqui de atacante. Tá um pouquinho tenso, né? Tem até o Mané, mas é muito mais caro. Que é o que ele tem. Então, vamos dar uma olhada nos Icons agora. Até 600 mil coins. Vamos lá. Arrasta, arrasta, arrasta Icons até 600. Tem o Del Piero, que, pô, é até legal. Tem o Cantona, que é 615. É interessante. Tem o DME do Peter Cech, que a galera tá falando muito bem. Que você pode fazer 192. Só que tem tudo aquilo, né? Pô, mano, olha, eu não tenho paciência pra jogar com o atacante, com o goleiro, lá no ataque. Beleza. Tem o Torres também, que é muito bom. 384. Corre 95, finaliza 92. Tem esse Sir Kenny Doggett aqui, que custa 400. É 5, 5. Corre 92, finaliza 94. Então, tem algumas boas opções aqui, que você pode poder colocar lá no seu ataque, tá? Pra mim, o Sir Kenny Doggett ali, se pá, e o Cantona são as melhores opções. E aí, ficaria assim. Pra mim, já fica bem mais interessante. Aqui, a grande questão é que o Kocha não tem defesa pra poder voltar pra ajudar, né? Ele usava o P-Race também, acho que não vai mudar lá tanta coisa. E se pá, esse Vidit aqui é melhor do que o Ferdin, tá? Eu tiraria o Ferjan também, usaria o Vidit. Eu acho que é um cara melhor, tem mais físico, tem mais defesa. Não é mais veloz, mas é um cara que, na minha opinião, é mais completinho aí. Vamos no cachorro do Flamengo. Salve, link, ele comecei a jogar esse ano em fevereiro. Montei o time, está muito bom, mas sinto a defesa que falta alguém de presença. Tenho o Becker, mas sinto que ele não faz esse papel. Joguei com o Bremer, eles molem, gostei muito dos dois. Mas ganhei o Zaha e trouxe o Leva. Tinha que mudar o time, não entendi nada, enfim. Capita, por outro lado, é excelente. Ok. O Brown joga na 4-3-2-1. Becker e Lewandowski e Ter Stegen são negociáveis. E ele tem mais 150 mil. Vamos lá, o time dele é esse. A primeira call. Pra mim, o Toni Kroos, por mais que ele seja 5-5, ele é um MC, tá? É da mesma forma também que o Upamecano. Então, dessa forma aqui, ó, você tem no seu time 5 meio-campistas. Eu utilizaria o Upamecano de volante, segundo volante. Usaria o Toni Kroos também aqui. Você pode usar aqui? Pode. Não é errado, não. Mas são três caras mais pesados, né? Ele falou aqui que o Capita é bom. Falou que o Becker não é tão legal. Aqui ele tem o Puskas, tem o Milinkovic. Vamos ver aqui o que dá pra fazer. Ó, aqui esse pá que marcou os negociáveis. Então, o negociável é o Becker, o Lewandowski. Se eu vendo a galera que é negociável aqui, ó, tipo, se eu vender o Becker, se eu vender o Ter Stegen, se eu vendo o Lewandowski, eu tenho 500 mil pra poder trabalhar aqui em cima disso. A grande questão é que essa galera aqui toda, né, é inegociável. Então, assim, eu acho o Busquets muito bom. Eu se patraria pra cá, o Upamecano, pra jogar aqui no meu campo. Só que aí teria que abrir mão do Kimmich, o que talvez já não seja algo muito legal de se fazer. O Kroos também eu traria pra cá. Aí talvez teria que abrir mão do Busquets, né? Entrando em uma outra formação. Dessa forma aqui o Horde Alba já foi de base total. Então, aqui são escolhas que têm que ser feitas. Pra mim, o Tony Kroos na frente, o Upamecano na frente, eu particularmente acho muito pesado. Mas é uma opção total sua de jogar sim ou não, mas eu vou dar a minha opinião. Eu removeria aqui o Busquets, jogaria com esses três, dessa forma aqui. Eu acho que você vai ter três meu campistas que conseguem atacar e defender. Eu acho que fica mais completo. Não dá pra jogar nessa formação. Você faz meio, você joga só de volante, você de volante. Então tem que ser uma 4-3-3. Então ficaria uma parada nesse estilo aqui, ó. Uma 4-3-3... Três. Aí com 500 mil, eu acho que não vamos conseguir lá mudar tanta coisa aqui. Mas a gente pode tentar. O Ter Stegen dá até pra manter, tá? Aí ele vai ficar ali com mais ou menos 400 mil coins, 400 e pouquinho. Já joga com três ele, joga com dois o Kroos e com dois o Horde Alba. Ele tá usando um técnico francês e tá dando um pro Upamecano. Beleza. Zagueiros da Bundesliga. Aí que tá, né? Porque é o Beckão mesmo, véi. É o Beckão. Não tem outro. É... A gente pode até procurar outro link da Bundesliga, mas o certo seria o Becker, tá? Vamos continuando aqui. Vamos ver. Ponta da Bundesliga. Ponta direita da Bundesliga. Só tem o Sanezinho. Custa 80 mil. E olha lá que é bem mais ou menos também, tá? É... O melhor seria o Diaby. Então se talvez você falar, pô, eu aceito uma troca muito pro futuro. Aí sim. Talvez o Diaby legal. Vamos ver aqui na esquerda. Na esquerda da Bundesliga também eu acho que vai faltar a opção, tá? Ah... Vamos dar aquele bizu aqui, ó. Não tem. Vai ser o Sane mesmo. Vai ver que é bem puxado. Tem o Coman. Então, pô, muito pro futuro, o Coman pode entrar. E por enquanto? Aí tem que ser o Sane. Atacante da Bundesliga. Bom e legal. Difícil também, tá? Bundesliga, bem complicada. O Dala Liga é só o cidadão do bem ali mesmo, o Lewandowski, né? Então aqui é o seguinte. É muito complicado de manter esse time com essas coens, tá? Essa é a realidade aí. Bem complicado de manter o time com essas coens. Tem até o Pep Reina ali, mas ele e o Lewandowski devem ser na mesma pegada. Então, assim, a cal que eu tenho pra dar é essa. Ou você faz aqui alguma mudança muito pro futuro, tá? Vamos ver aqui um zagueiro da La Liga. Ou você pode continuar jogando do jeito que tava lá. É... Aqui, nesse zagueiro aqui, você pode colocar aqui esse pá. Podia ter feito o Sorloff aqui, né? Com esses 60 mil. Todos os outros também vão ser muito caros. Tanto dessa liga, quanto também da Bundesliga. Aí só se for o becão da massa mesmo. O time fica com 30 dessa forma, utilizando o técnico da Bundesliga. Não precisa da La Liga. Vai dar mais um pro Lewandowski, mais um pro Toni Kroos e mais um pro Alba. Fica com 33, colocando o técnico da La Liga. Então, assim, a longo prazo, você pode tentar jogar assim. Se sair um zagueiro melhor também da Bundesliga. Só que aí você vai precisar aqui de mais umas 700 mil coins, né? Além do que você tem. Mas eu usaria esses caras no meu campo. Pra mim, o Kroos e o Pamecano lá na frente, sei lá. Eu acho pesado pra caramba, tá? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis. E eu fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.